E aí galera do Youtube, beleza? Júnior Pintor com mais um vídeo para vocês Hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer a aplicação nessa coluna da textura de rolo É muito simples e rápido A gente aqui vai fazendo o processo de selagem A gente vai selar e já já eu vou estar mostrando aí passo a passo como fazer a aplicação Beleza? E você aí que ainda não está inscrito em nosso canal Se inscreva, ativa a notificação para ficar por dentro de vídeos novos, beleza? Aí você vai precisar de um rolo de 23 centímetros Cabelo de anjo A massa aqui, a massa acrílica já está... A gente deu uma batidinha com água A gente vai fazer a aplicação nessa coluna A gente deu um andemão de massa acrílica Porque estava com algumas imperfeições A gente deu uma mãozinha Aí agora a gente vai mostrar a aplicação que é bem fácil Prático e rápido Molha bem o rolo Como a aplicação é bem simples Ali depois a gente vai dar mais uma passadazinha Molhou Melou na massa Passou Textura bem... Bem simples de ser aplicado E essa textura ainda tem uma vantagem Porque ela esconde As imperfeições Ajuda bastante Em um paredão grande Que tem muita lombada Você aplica essa textura aqui Olha que show de bola Olha que show de bola Vou fazer esse lado de cá agora Olha eu vou bater o rolo Bem simples Aplicação Lembrando Massa acrílica Um rolo Cabelo de anjo De 23 centímetros Coloca um pouquinho Um pouco de água Só para ela ficar um pouco mais Um pouco mais mole E é só fazer a aplicação Lembrando Sempre Fazendo Todo o cuidado com isolamento Para evitar melar E é isso aí Está vendo? Textura Ficou show de bola É isso aí galera